Agosto, mês da juventude batista, devocional de hoje, trazendo à memória o que nos dá esperança. E a mensagem dessa devocional veio da Maria Paula, jovem da nossa igreja. E esse texto, esse tema já foi abordado em outras devocionais nossas, trazendo à memória o que me dá esperança. Só que a Maria Paula toma como foco da sua reflexão as perseguições e os sofrimentos que nós experimentamos. Ela usou os textos de 1 Pedro 1, de 3 a 12, Tiago 1, de 2 a 4, versículo 12. Então ela procura dizer que os nossos sofrimentos têm propósitos e nós não sofremos à toa. A Bíblia nos aconselha a suportar, diz ela, com alegria, mas não pela própria provação ou sofrimento em si, mas pelo fato de que quando vencemos, somos transformados e obtemos, como diz Pedro, o fim, o objetivo da nossa fé, a salvação. Então, diz ela, precisamos lembrar que o sofrimento nos desapega do mundo e nos mostra o quão passageira é a vida. E assim, olhamos para aquilo que é eterno, a salvação em Cristo Jesus. O sofrimento é didático, ele ensina. O sofrimento faz com que a gente se apegue ao Senhor, com que a gente cresça na comunhão com Ele. E aprendemos, então, que tudo aqui é tão passageiro. E o que temos de promessa do Senhor é tão valoroso que qualquer sofrimento será nada diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ela conclui, então, dizendo assim, o Senhor está do nosso lado, enquanto passamos por tudo isso. Deus, com todo o seu poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nos guarda e nos protege. Não importa o que enfrentamos, Deus está do nosso lado. O Deus que sabe o que o amanhã nos trará, que tem os melhores caminhos e os melhores planos para nós. Então, ela finaliza, hoje nós vemos Deus com os olhos da fé, mas um dia o veremos face a face. Essa é a nossa esperança. Eu tenho essa promessa e você também tem. Nós vamos ver o Senhor face a face. Jesus disse que foi preparar lugar para mim e para você. A dor e o sofrimento vão passar. Nós estaremos com o Senhor face a face. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Confie, descanse, sossegue e suporte. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.